E pelo menos em duas ocasiões eu já vi você falando da dificuldade que é para você chegar lá na ponta, não é aqui, mas chegar lá no interior, onde o ministro quer colocar um posto da Previdência, aquilo já está programado, mas na hora H falta o principal que é a conectividade. Como é que vocês estão resolvendo essa questão? Não, isso é um problema gravíssimo, eu acho que houve uma barrigada de investimento no país em telecomunicações. O modelo que criou esses oligopólios privados, ele é desastroso nesse sentido, porque opõe os interesses básicos da sociedade com os interesses da empresa. Essa discussão de tráfico de vozes se competindo com o tráfico de dados é um caos e gera um atraso muito significativo. Tendo dito isso, nós temos contratos de rede bastante grandes, bastante extensos, que estão sendo inclusive licitados. Nós tivemos ontem a licitação da área, foi 2 ou foi a 3? Não, a 3 é São Paulo, foi a 1, Norte, Nordeste e Leste. Tivemos a área 1, tivemos um resultado bastante satisfatório e estamos gerenciando isso, com a contratação de um processo de rede importante e a contratação também de contingência, para tentar discutir o mínimo de segurança, de opção de entrega de tecnologia. Também estamos fazendo um acordo de cooperação com a Telebrás, para inseri-los nessa estratégia inicialmente de contingência e depois de contratá-los também como fornecedores. Então, nós estamos fazendo aquela coisa clássica de quem está numa situação de ter um serviço insatisfatório, apostando em tecnologias múltiplas e um desenho de redundância, o que é desgastante, caro e ainda não chega à solução. Agora, esse é um problema que está além do nosso alcance. Nós certamente não vamos investir em rede própria, esse tipo de processo, não é essa a nossa tarefa, a nossa missão. Entretanto, a Telebrás pode ser o grande parceiro. A Telebrás já está sendo, estamos fechando aí um acordo e vamos começar a ter a oferta de serviços da Telebrás em várias agências do INSS, claro, seguindo o seu circuito de expansão, vamos testá-los como contingência e depois analisando a qualidade do serviço, qualidade de discutir se há outros passos a serendades. Agora, isso a longo prazo ou a médio prazo excluiria as teles de eventuais contratos com você de rede? É muito difícil saber, num desenho teórico, que dizem que é possível, mas eu nunca vi, uma rede bem montada, com um operador adequado, conseguiria entregar preço, qualidade e segurança. Eu nunca vi. Então, a ideia de que a gente possa confiar em apenas uma, num único, não é exatamente uma coisa prudente. Então, eu imagino que haja espaço, pelo menos no futuro previsível, para uma redundância tanto tecnológica quanto de fornecedor.